Oi galera, tudo bem? Aqui é a Isa do canal Dark Lore. E no vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês uma tag de Natal, que a voz do além ali vai falar. Dá uns créditos aqui embaixo, tá bom? Então, vamos lá. 1. Perú de Natal. Um livro que você está louco para ler. Um livro que eu tô louca para ler, mas eu só vou ler no ano que vem, 2020. Darian Gray, do Oscar White. Pra ser bem sincera, eu já li sim esse livro, mas eu li a versão de HQ, que eu peguei na biblioteca. E essa é a edição sem censura do livro, que deu muito trabalho conseguir, e ela foi muito cara também. Mas, vamos lá, vamos mostrar detalhes de edição. Essa edição tem essa ilustração muito linda de capa, e além da ilustração, a diagramação é muito boa. Essa é a ilustração final. Esse livro conta a história do Dorian, que é um rapaz que começa esse livro sendo uma pessoa pura, bondosa e gentil. E ao longo desse livro, ele vai tendo uma amizade com um outro rapaz, que se eu não me engano, o nome dele é Henry. Que vai enchendo tanto o ego do Dorian, que ele começa a se achar superior a todas as pessoas, que ele é o mais bonito de todos. O Dorian também, ele ganha um retrato, que conforme ele vai cometendo crimes, atrocidades, se ele estiver pegando esse barulho, ignora a moto que passou na rua. Vai cometendo atrocidades, o retrato, ele vai se degradando, então ele vai ficando mais velho e feio. Isso é a sinopse do livro, esse livro é incrível, tem várias questões morais. Foi o primeiro livro que eu li, do Oscar White, na verdade do IHQ, tenho que ler o livro. Mas pretendo ler outros conteúdos desse autor, porque a escrita dele é muito incrível. É pra ver o que eu comecei, um livro que você acha que não fosse gostar, mas que te surpreendeu. Um livro que eu achei que eu não fosse gostar e me surpreendeu, foi Caixa de Pássaros, do Josh Mallerman. Falei certo? Falei certo. Esse livro, eu comecei a ler ele, pra ser sincera, deixa eu ver aqui atrás que eu coloco o ano que eu comprei. Em 28 de agosto de 2016, que foi no mesmo dia que eu comprei. Mas quando eu tava lendo ele, eu acabei parando ele, eu não me recordo muito bem porquê. E eu tomei a leitura agora em 2019. Agora em 2019, eu gostei muito da história. Vai contar a história da Mallory, que vive numa sociedade igual a nossa. Só que por algum motivo, apareceu criaturas que se as pessoas enxergam elas, elas ficam loucas e começam a se matar, matar outras pessoas. Então, o que ela acaba tendo que fazer? Não só ela, mas todo mundo desse universo que quer ficar vivo, tem que vendar os olhos, pra não ficar louco com as criaturas. 3. Opa, passa. Um livro que a maioria gostou e você odiou. Polenta. O livro que eu escolhi é Fangirl, da Rainbow Rowell. O primeiro livro que eu li da autora foi Carry On, que eu amo muito. Então, eu decidi pegar Fangirl, porque o livro, na verdade, Carry On, saiu de Fangirl, né? Então, eu decidi pegar Fangirl para ler. Porém, eu não gostei, o que me surpreendeu também. O livro vai contar a história da Ke, que é uma escritora de fanfic. E, inclusive, eu mesma escrevia fanfic junto com a minha amiga Isabelle, há um tempo atrás, tipo, muito tempo atrás, quando eu estava no Fundamental. E ela também sofre de crise de ansiedade, se eu não me engano. Que é algo que eu também tenho. Então, tem muitos pontos em comuns entre a minha pessoa e a Ke. Mesmo assim, eu detestei essa história. Eu não gostei da personagem. A irmã de minha Della Raine também, que é uma personagem descolada, pra outras pessoas se identificarem. Eu achei extremamente vazia, sem conteúdo. Eu realmente não gostei. As únicas páginas desse livro que me fizeram ter interesse nessa história, era realmente a história do Simon Snow e do Bass. Fora o Simon e o Bass, não tinha nada, assim, na história que eu gostasse. Eu tinha que contar capítulo mesmo, ir pulando, pra conseguir ler esse livro. Porém, eu acredito que esse é o tipo de livro que você pode gostar. Ou não. Depende da pessoa, né? Mas, eu não descartaria totalmente. Foi um livro até que eu avaliei bem. Se eu não me engano, foi três estrelas, duas minhas. Foi bom, foi rapidamente. Quatro. Panetone, um livro que você enrolou o ano todo pra ler, mas que finalmente encarou. Outra polêmica. E pra essa tag, esse item do tag, eu escolhi Harry Potter e o Enigma do Príncipe, da Jake and Rowling. Esse livro, não só esse, mas a série de Harry Potter é uma série que eu comecei da metade pro final do ano. E eu normalmente, tem livro assim que eu amo e tem livro que eu detesto. Não tá sendo o caso até agora de Enigma do Príncipe, mas é uma série que eu realmente enrolo e enrolei, enrolei, empurrei assim. Falei, não, paguei por esse box, eu vou ter que ler. Então, eu tô na base do ódio lendo Jake and Rowling. Porque os livros dela realmente variam muito pra mim, entre Amei e Detestei. Até então, eu tô gostando bastante de Enigma do Príncipe, mas como tá sendo a minha leitura atual, eu peguei ele. 5. Mesa de Frutas Um livro que todo mundo conhece, mas que você não ouviu muita gente ler. Ele me falou dessa. Eu sei. Stephen King. Eu não vou falar um livro, eu vou falar um autor. Todo mundo conhece Stephen King, todo mundo diz que ama o Stephen King, ou então critica a escrita dele. Então, todo mundo que eu conheço conhece Stephen King. Mas são pouquíssimas pessoas que eu já vi lendo Stephen King realmente, se interessando pelas histórias, e concluindo principalmente a leitura. Então, eu acredito que não é um livro, mas é um autor que eu escolhi, que é o Stephen King. 6. Amigo Secreto Um livro desejado que você adoraria ganhar de presente. Então, Andressa, direto pra você. Alguns livros que eu tô interessada no momento é Behind You, eu não lembro agora o nome do autor. Pumpkin Hats, da Rainbow Rowell. E o último, O Conde de Monte Cristo. Eu também não lembro o nome do autor, me desculpa, porque é um clássico. Então, seria isso. E... Feliz Natal, né? Acabou a lista. Feliz Natal, gente. Feliz Ano Novo. E eu vejo vocês em 2020. Tchau e até a próxima.